Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com um dos vídeos mais amados por vocês, que é a rotina da semana. Eu já tenho vários aqui no canal, vou deixar tudo no card. Só que todo ano eu faço uma atualização. Na verdade, eu poderia fazer uma atualização de 3 em 3 meses, porque a minha vida muda muito. Eu sou artista, então depende de qual espetáculo eu tô fazendo, que aulas estão acontecendo. É uma loucura, mas eu amo essa correria que é a minha vida. E também tem o fato de que eu acabei de me mudar pra São Paulo. Faz menos de um ano que eu tô morando aqui. Eu vim por conta da minha aprovação do projeto Senaum. Eu fiquei o ano passado inteiro fazendo aulas. Vou deixar aqui no card o vídeo pra você ver como é que foi. O projeto mudou a minha vida e eu consegui me encontrar em São Paulo. Agora eu tenho uma vida aqui, não pretendo voltar pro Rio Grande do Sul. Porque em várias questões artísticas, São Paulo tem mais oportunidades. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. E sem mais enrolação, vamos começar. Eu gravei a minha semana inteira com o meu celular e eu separei tudo em pastas. Então eu vou ir olhando cada dia da semana pra não me esquecer de nenhum detalhe, enfim. Segunda-feira eu acordei muito cedo, era tipo 5 e meia da manhã. Tomei meu banho, fiz a skincare. Eu não vou ficar falando todos os detalhes de cada coisa que eu passo na minha cara ou o que eu uso no banho. Porque minha rotina tem coisa muito mais interessante do que eu passar no protetor solar. Então enfim. Mas se vocês tem interesse em saber essas coisas, deixa nos comentários e quem sabe eu faço um vídeo só sobre isso. Aí eu me troquei pra ir treinar, que delícia, 5 e meia da manhã. Segunda-feira é dia de glúteo, que é um dos treinos que eu mais odeio. Porque tem os exercícios mais pesados de fazer. Mas a gente não pode escapar, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu não posso deixar de treinar porque eu sou uma bailarina lesionada. Então pra manter as minhas partes do corpo no lugar, literalmente porque o meu joelho sai, se eu não tô com ele forte. Eu vou pra academia todos os dias, de segunda a sábado. Geralmente eu faço 30 minutos de cardio no final, mas nesse dia não ia dar tempo. Porque eu tinha uma sessão de fotos marcada às 8 da manhã, num lugar extremamente longe de onde eu estava. Então eu tinha que pegar metrô. Era uma hora e pouco de metrô. E aí eu tive que sair assim ó, pra não me atrasar, porque eu odeio me atrasar. Eu tava super animada com esse ensaio, porque ele era com a Gabriele Lindner. Não sei se eu tô falando certo. Eu não sou boa com pronúncia de sobrenome. E ia ser um ensaio mais conceitual, uma coisa mais assim, Mulheres e Suas Primaveras. Inventei esse nome, cara, não sei. Eu tava com uma mala desse tamanho, porque eu queria levar o máximo de opção de roupa possível. Pra gente fazer fotos variadas, em vibes diferentes. Em breve, vai sair aqui no perfil um vídeo falando sobre todos os detalhes desse ensaio. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que a Gabriele foi uma fotógrafa maravilhosa. Porque ela sabia dirigir de um jeito que pouca gente sabe. Ela dava umas ideias de pose diferente. E eu fiz foto de contorção. Fiz foto com uma taça de vinho, assim. Com medo que eu tava de quebrar aquele negócio. Enfim, foram duas horas de foto que pareceram 10 minutos. Passou muito rápido. Saindo dali, já tive que pegar o metrô de volta pra casa correndo. Porque eu tinha muita coisa pra fazer. Cheguei, tomei aquele banho merecido, lavei o cabelo. Aí sim, eu tomei o meu café da manhã. Geralmente, eu como logo depois do treino. Mas como tava muito corrido, eu preferi deixar pra depois. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é comer correndo. Com pressa. Então, eu preferi deixar meu café pra depois que eu voltasse das fotos. Na parte da tarde, eu fui na academia do prédio mesmo. Pra fazer o cardio que eu tinha pulado de manhã. Cardio não é só pra emagrecer. Os benefícios são enormes. O principal deles é ganhar condicionamento físico. Eu como bailarina, cantora, atriz de musical. Eu preciso tá com meu condicionamento em dia. Porque imagina cantar de salto alto dançando. Por isso que eu faço todos os dias esteira. E geralmente, quando eu tô na do prédio. Que é uma coisa um pouco mais privada. Eu canto junto. Então, eu tô lá caminhando e... Cantando. Aproveitei que eu já tava ali pra ensaiar as músicas que eu tinha que passar na minha aula de canto. Tinha a audição chegando. Então, aproveitei aquele momento que eu já tava ali no exercício. Fiz a minha fisioterapia. Porque eu tô com o ombro meio zoado. Eu dei uma machucada nele fazendo exercício. Botei muito peso. Tô fazendo meus exercícios pra melhorar. Já tô quase sem dor. Façam a fisioterapia. Ela é importante. Depois dali, eu já emendei direto com o mercado. Pra comprar umas coisinhas que estavam faltando. Fruta, tomate, alface. Aquelas coisas que você tem que comprar fresquinho. Porque não dá pra fazer estoque, sabe? Das duas às seis da tarde, eu tinha quatro reuniões seguidas. Eu acho muito chique falar. Nossa, eu tenho reunião. A primeira delas foi com a equipe que tá me ajudando com o lançamento das minhas aulas de alongamento. Inclusive, se você tá olhando esse vídeo e gosta de flexibilidade, alongamento, tem vontade de ser uma pessoa mais flexível, clica no link que vai tá aqui na descrição. Você vai ser encaminhado pra um grupo. E lá você vai receber dicas exclusivas. E também vai ficar sabendo quando eu tiver dando as aulas. Pra entrar no grupo é de graça. Então não deixa de participar. A gente conversou um pouco como ia ser a dinâmica do conteúdo, a criação da plataforma, como as aulas iam funcionar. Eu não sei que época você tá vendo esse vídeo. Mas eu vou começar da aula de alongamento ao vivo. Então vai ter todas as informações na descrição pra você saber. Depois eu tive uma reunião com simplesmente o meu gerente de conta no YouTube. Chique demais, né? Faz dois meses que o YouTube me mandou um e-mail dizendo assim, parabéns, seu canal está indo muito bem. A gente decidiu te dar um gerente de conta. Eu fiquei... Caraca, meu. Parece que eu tô começando agora na internet, né? Mas eu já gravo há 10 anos pro YouTube. Então eu fiquei bem feliz, assim. Tipo, finalmente estou sendo anotada pelo meu patrão. E nessa reunião a gente conversa sobre estratégias pro canal, que conteúdo eu tô pensando em fazer, como ampliar a audiência e coisas desse tipo. Ela dura em média uns 40 minutos. Aí eu fiz um lanchinho rápido, fui pra uma outra reunião que era com o meu assessor de conta. E era sobre seguro de vida, ele queria me explicar umas coisas. Não vou me aprofundar muito nisso, porque é papo chato de vida de adulto. E a última reunião do dia foi com o pessoal da Vestidense, que é uma linha de roupas de dança. E a gente vai lançar uma coleção nova e exclusiva, com o meu nome. Que vai ser inspirada no conceito de bailarina vegana. Então vai ser um colã meio florido, com mato. Também vai ter calça, casaco, mas eu não posso falar muito. Então me acompanha nas outras redes sociais, pra você ficar sabendo quando eu tiver o lançamento dessa coleção. Já era umas 7 da noite, eu comecei a preparar todas as coisas pro próximo dia. Como eu saio muito cedo de manhã, eu já tenho que deixar de noite prontas as marmitinhas do meu almoço, a minha fruta, já deixar separadinho na geladeira pra de manhã só pegar e sair correndo, sabe? Também já deixei minha mochila toda organizadinha, com as trocas de roupa, fiz a minha janta, comi assistindo série, porque é o único momento que eu tenho pra assistir alguma coisa assim, ali uns tiktok, é durante as refeições, então é o que tá tendo, galera. Antes de dormir, eu gosto muito de ler, porque é um jeito muito bom de estimular a criatividade. E aí já era umas 10 e meia, eu precisava ir dormir, porque eu acordava cedo no outro dia. E essa é a minha vida, rotina de idosa. O esquema da terça-feira é bem parecido com o da segunda. Acordo cedo, escovo os dentes, coloco uma roupa pra ir treinar. No meio disso, já tô postando os stories do dia. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu posto o look do dia, o que eu tô treinando na academia. Eu tento mostrar a minha rotina o máximo que eu consigo. Terça é dia de treinar superiores, que eu gosto muito mais, que é mais divertido do que treinar perna, que é chato pra caramba. Então, geralmente, eu vou treinar um pouco mais feliz. Depois do treino, faço ali meus 30, 40 minutos de esteira. Enquanto isso, eu já tô editando vídeo, respondendo e-mail, que é isso, eu tenho que utilizar todo o tempo que eu tenho. Chego em casa nojenta, suada, eu tomo um banho, tomei meu café da manhã, que geralmente é a proteína da Plant Lab, que eu tenho cupom de desconto, Renata desce. Se você tá procurando uma proteína que tenha um sabor incrível, vegana, sem lactose, sem glúten, cara, vai no site da Plant Lab, que são incríveis. Você mistura com água, fica parecendo um creme, assim, uma sobremesa. Eu coloco uma banana, uma canela. Depois disso, eu já fui fazer algumas tarefas de casa, recolher o lixo, passar uma vassoura. Aquele geral mais básico, sabe? Às 10 da manhã, eu tinha uma aula de canto, com a minha professora Bel Barros. Nessa aula em específico, a gente trabalhou uma música pra uma audição que tá chegando daqui a duas semanas. Então a gente faz o aquecimento e já vai direto pra canção pra trabalhar a voz, interpretação, etc. Aí eu já troco de roupa, coloco a minha lancheira na mochila e partiu o ensaio do Peter Pan. Sim! Eu tô fazendo o meu primeiro musical em São Paulo, que é o espetáculo do Peter Pan. Eu não sou a Sininho, as pessoas tão achando muito que eu sou a Sininho, gente. Eu sou a Arya. É uma personagem nova. Ela é herdeira da Relíquia da Terra do Nunca. É um negócio bem chique. Se você for de São Paulo ou estiver passando por aqui, vem nos assistir. A gente vai ter em cartaz em abril e maio, todo sábado e domingo, às três da tarde, no Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Todas as informações vão estar aqui explicadinhas. Grande parte do meu dia se resume a pegar metrô. Eu levo uma hora pra chegar no ensaio do Peter Pan, aí eu levo mais meia hora pra chegar nas minhas aulas de dança na parte da noite. Eu tô fazendo as aulas na Casa da Dança Tati Sanches. O meu ensaio no Peter Pan acaba às seis. E o sapateado começa às seis. Ou seja, eu tento ir o mais rápido possível no metrô pra pegar o máximo da aula que eu consigo. Mas geralmente eu chego na metade da aula de sapateado. Mas depois que acabarem os ensaios, eu vou conseguir fazer a aula completa. O professor é o Eric. Ele é muito querido. Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês acompanharem o trabalho. Ele é muito paciente. É uma turma um pouco mais avançada pro nível de sapateado que eu tô. Então eu tô tendo que correr atrás. Mas eu tô gostando muito. Saindo do sapateado, eu tenho ali meia hora de intervalo pra comer uma coisinha. E já vou emendar pro balé. Eu faço 45 minutos de aula. Então geralmente eu faço a barra. A nossa professora é a Fernanda que também é um amorzinho. Pensa numa professora que consegue ser exigente e fofa ao mesmo tempo. Ela fala as coisas de um jeito engraçado que você não fica nem mal que ela tá te corrigindo. Você fica tipo Ai, que engraçado. Ela é muito legal. E do balé eu já emendo com mais uma hora e meia de jazz que também é com o Eric. O jazz dele é completamente diferente de todos os estilos que eu já fiz na vida. Porque ele é um jazz um pouco mais assim. Ele não é lírico. Ele não é musical. Ele é tudo. Ele é uma mescla de jazz. E é muito bom. A gente faz de tudo na aula. Fortalecimento. A gente treina técnica na diagonal. A gente geralmente aprende alguma coreografia no final. E eu tô gostando muito. Eu saio da escola lá pelas 10 da noite. Então já tá tipo muito tarde. E eu ainda tenho que pegar uma hora de metrô pra chegar em casa. Então eu chego em casa assim ó muito cansada. Porque não é só ficar sentada dentro do metrô. Porque se fosse só entrar no metrô e ficar sentada não. Eu faço baldeação. Então eu tenho que caminhar 15 minutos até o metrô. Dentro do metrô eu ando algumas estações tem que trocar de linha. deu caminho e desce a escada rolando e sobe. Enfim, é cansativo. Mas eu aproveito o tempo do metrô pra já ir editando alguns vídeos e também já fazer os stories das aulas do dia. Eu confesso que eu sou um pouco envergonhada de ficar gravando durante as aulas. Mas eu tento sempre gravar alguma coisinha porque eu sei que vocês gostam de ver. Então quando eu chego em casa eu já tenho todos os stories nos rascunhos salvos e aí quando eu tenho internet é só postar. Eu chego tão cansada que eu só consigo tomar banho comer alguma coisa e apagar. Porque assim não tem energia nem poliete que toque essa hora. Quarta-feira eu acordo um pouco mais tarde porque como eu vou dormir uma da manhã eu preciso no mínimo descansar entre sete e oito horas. Então eu acordo às oito da manhã roupa do treino aquela coisa que vocês já sabem me arrumo vou pra academia aí quarta é dia de treinar quadríceps que é um treino mais ou menos. Dos treinos de perna eu acho que é o menos chato pra mim. Aí eu faço a minha esteira geralmente lá pela quarta-feira a editora me mandou o vídeo que vai ao ar domingo então eu faço já revisando ah tem que mudar isso tem que colocar aquilo já vou fazer nessa parte nesse dia quando eu cheguei o porteiro me entregou uma caixa que tinha chegado pelos correios que era de produtos pra eu fazer uma publi de uma parceria e tudo mais e como eu não gosto de deixar as coisas pra última hora eu logo fiz a gravação lá pelas onze e meia eu tomei meu café da manhã ou almoço já nem sei mais e aí geralmente nessa hora eu já tô postando o vídeo do dia caso vocês não saibam sai no mínimo um vídeo novo todos os dias aqui no perfil e quando eu tô com o dia mais tranquilo saem dois vídeos então quando acabar esse vídeo vai lá me stalkear porque deve ter muito vídeo que você não viu e aí pra variar eu já tive que trocar de roupa de novo correndo porque era dia de sessão de fotos do Peter Pan cara, esse dia é muito especial porque ia ser a primeira vez que eu ia ver o meu figurino eu não fazia a menor ideia que roupa a Arya ia usar nessa história não sabia qual ia ser a vibe dela e cara, eu amei demais o conceito tinha umas pedrinhas é um negócio todo Targaryen Game of Thrones uma coisa meio guerreira eu posso falar sem medo que é um dos figurinos mais lindos que eu já usei também foi o dia de criar a maquiagem do nosso personagem eles nos mostraram algumas referências como eu já sou maquiadora eu faço isso há muito tempo eles deixaram eu mesma fazer minha maquiagem desde que eu seguisse as cores e tudo mais e aí esse aí foi o resultado final eles aprovaram eu gostei também ficou uma coisa meio mágica mas ao mesmo tempo forte eu também coloquei um aplique pra dar esse poder e mais volume pro meu cabelo e cara, ficou tão natural que tipo você vê de longe não parece que é um cabelo falso a gente ficou mais ou menos umas quatro horas pra fazer todas as fotos o resultado ficou muito lindo eu vou colocar aqui algumas fotinhos na tela adivinha o que eu fiz depois dali? acertou saí correndo porque eu tinha um evento num shopping pra fazer eu fui convidada pela marca Kodak pra ir no lançamento da nova câmera analógica deles que é aquelas câmeras tipo que você tira foto e revela na hora aí eu fui lá fiz os stories porque eu trabalho sendo artista e também trabalho com a internet as duas coisas são o meu trabalho então eu fui lá fiz os stories conversei com o pessoal inclusive uma das melhores partes é que eu ganhei uma dessas câmeras então foi bem legal eles estavam servindo café bebidas eu no caso fiquei na água porque era quarta-feira não tava muito no clima de tomar champanhe assim e eu achei muito legal que eles estavam servindo snacks e eles tinham opção vegana yey quando eu cheguei em casa já era tipo umas nove da noite eu tomei banho comi uma coisinha e fui dormir porque é o que dá pra fazer cara vocês não vão acreditar o que eu fiz na quinta-feira de manhã eu acordei cedo botei uma roupa e fui treinar cara é igual todos os dias só muda a roupa que eu tô usando e a energia porque era dia de braço de novo e em dia de braço eu tô mais feliz quando eu falo dia de braço é superior completo tá costas, peito eu sei que superior não é só braço tá fiz a minha esteira suei pra caramba porque tá calor aqui em São Paulo cheguei em casa tomei um banho fiz o meu café da manhã pra mim o café da manhã é a melhor refeição do dia porque ela é tipo um ritual assim eu sempre tento fazer uma coisa caprichadinha pra mim ajeitar bonitinho na verdade também é pra ficar bonitinho pros stories né imagina se eu só jogasse essas coisas no prato ia ficar meio estranho né às vezes eu faço isso quando eu não tô gravando não fala pra ninguém aí eu já troquei de roupa botei a minha marmita na mochila e bora pro balé nas quintas-feiras eu faço aula de balé com a professora Vanessa Costa ela foi a minha professora do Sena 1 e eu gostei demais do jeito que ela ensina e agora que o projeto acabou eu resolvi continuar fazendo aulas com ela ela tem dois horários de turma um que é de uma turma iniciante e eu faço na turma avançada que é das 11 da manhã até meio dia e meia é um horário bom porque dá tempo de fazer tudo que eu faço antes da aula então dá tempo de ir pra academia tomar café e tudo mais a Vanessa é aquela professora o jeitinho dela é especial de corrigir ela fala as coisas na cara quando a gente erra uma sequência ela olha pra gente e fala até criando só certa isso mas eu funciono bem sob pressão então eu gosto quando a professora é bem firme mas não vou mentir que quando ela chega perto de mim assim ó minha alma sai do corpo parece que eu esqueci o que é lado direito e lado esquerdo do balé eu já pego o metrô direto pro shopping Eldorado que é onde acontece a maioria dos ensaios do Peter Pan eu como ali na praça de alimentação do shopping mesmo pego uma mesinha e sento ali não vou negar que é um pouco triste você ver um monte de opção de lugares deliciosos pra comer hambúrguer buffet com comida fresquinha e aí você tem que comer a sua marmitinha de salada e fruta e proteína não me entendam mal eu gosto da minha comida eu sei que ela é saudável é prática e também eu não gasto nada né porque no shopping é muito caro qualquer coisa que você compra lá você tem que deixar um rim então desse jeito eu mantenho a minha saúde não gasto mas passo um pouco de vontade com o cheirinho ali da praça de alimentação nossos ensaios do Peter Pan duram 4 horas das 2 da tarde até as 6 nesse dia a gente tava começando a limpar a peça então a gente fazia uma cena parava, corrigia depois do ensaio eu vou até o meu querido e velho amigo metrô e ando mais ou menos umas 5 estações até a minha escola de dança chego em cima da hora vou pro sapateado faço a aula aí depois o balé aí Renata mas é tudo meio igual esse que é o conceito de rotina aí depois do balé adivinha? tem o jazz sim, toda terça toda quinta eu faço as mesmas aulas claro, nunca é igual toda aula é diferente mas é a mesma rotina de horários e em dias como esse que eu faço 4 aulas de dança e tenho um ensaio de 4 horas é muito cansativo tanto mentalmente quanto fisicamente porque além de estar fazendo as aulas eu tô preocupada se eu postei tudo que eu tinha que ter postado eu tô respondendo e-mail de marca que combinou pra postar tal coisa tal dia e tô vendo se tá tudo certinho eu também tenho família que eu tenho que ligar oi mãe, tô viva tipo, meus pais estão lá no sul então eles estão com muito mais saudade porque eu nunca tô lá com eles então eu tento ligar sempre que dá mas apesar de ser muito exaustivo também é muito recompensador quando eu chego em casa tomo aquele banho como uma coisinha e deito na cama e penso tá, agora eu posso dormir estudei tô vivendo a minha vida tô fazendo tudo que eu amo eu tenho essa oportunidade então eu sou muito grata porque eu tenho uma rotina que me puxa que me cansa que me faz questionar as minhas escolhas mas ao mesmo tempo eu tenho uma rotina que eu sempre sonhei em ter sexta-feira eu acordei um pouco mais inspirada porque eu sabia que o dia ia ser muito legal então geralmente isso impacta diretamente na minha motivação de me arrumar aí eu coloquei uma roupinha mais bonitinha eu adoro esse short azul eu até fiz um penteado que é uma coisa que eu poucas vezes me presto o tempo de fazer porque assim a minha vida já é tão corrida a última coisa que eu quero é passar raiva não conseguindo fazer um negócio fui treinar era um treino chato? era porque era treino de posterior com glúteo é um treino comprido é um treino que eu canso mas eu vou pensando cara em uma hora e quinze eu acabei é ali um tempinho que eu vou sofrer mas depois o meu corpo vai agradecer porque a disposição que eu sinto depois de treinar é assim incrível inclusive nessa semana eu aproveitei pra gravar o meu treino completo então se você tem interesse nesse tipo de tema já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber quando sair esse vídeo obviamente eu não pulei o cardio porque se eu deixo de fazer esteira eu deixo de responder as pessoas porque é ali que eu tô respondendo todo mundo cheguei em casa correndo jura Renata o que você não faz correndo? me troquei rapidão porque eu tinha uma aula online de contorção eu voltei a fazer aula depois de um ano parada porque desde que eu me mudei pra São Paulo eu não tava mais conseguindo fazer essas aulas aí a primeira brecha que surgiu de horário na minha semana eu já chamei minha prof e falei bora voltar a fazer aula ajeitei minhas coisinhas coloquei uma outra roupa peguei minha mochila com os meus negocinhos inclusive muito obrigada flexibilizando que me mandou bloquinho elástico mochila pra eu conseguir treinar aqui em São Paulo porque isso tudo ficou lá no sul e é muito caro mandar pelo correio pra cá foi uma aula sofrida? foi mas eu fiquei muito feliz porque a minha professora falou que eu consegui manter muito bem a minha flexibilidade durante esse tempo que eu fiquei sem fazer aula inclusive em breve no canal também vai sair o vídeo dessa aula completa pra vocês assistirem cara, vai dizer eu tô muito dedicada com o canal tô trazendo muito conteúdo que eu sei que vocês gostam já deixa seu like isso me ajuda muito isso aqui também é meu trabalho eu preciso pagar minhas contas logo depois da aula o porteiro interfonou dizendo que tinha chegado a minha caixinha da Mercado Diferente que é basicamente um mercado que entrega na sua casa e você não precisa ir até o mercado pra pessoas ocupadas como eu é excelente aí toda semana você escolhe um dia e um horário chega uma caixa com coisas aleatórias você pode escolher no site o tamanho da caixa e se ela vai ser vegana, vegetariana porque às vezes eles mandam um ovo aí como no caso eu não como eu peço a caixa vegana nesse dia tinha vindo abacaxi, pitaia, couve que são coisas que eu geralmente não costumo comprar mas daí como vem na caixa eu acabo comendo que é ótimo tiver interesse em pedir uma caixinha dessa pra sua casa usa o meu cupom pra ganhar desconto é INFERENATAS é muito mais barato porque são comidas que seriam desperdiçadas porque elas tem pequenos defeitinhos eu recomendo demais porque vem muita comida de boa qualidade e bem mais barato do que comprar direto no mercado aí eu tomei o meu café da manhã barra almoço porque já era meio dia assistindo RuPaul's Drag Race que é o meu reality show favorito na parte da tarde ó, já tô sorrindo só por contar isso eu fui pra um evento presencial do YouTube que era o Creator Emotion que era basicamente um evento que eles convidaram alguns criadores de conteúdo o evento foi no escritório do Google eles chamaram vários criadores de conteúdo da plataforma teve palestra teve dicas assim, eu vou ser sincera com vocês na primeira parte do coquetel não tinha nenhuma comida vegana e olha que quando eles convidam os criadores eles tem uma ficha lá de inscrição que pede você tem alguma restrição alimentar? eu botei sou vegana e não tinha nada nada tinha água água e café e chá aí ok teve lá a palestra eles convidaram criadores de vários nichos é muito bom pra você conhecer pessoas que trabalham com a mesma coisa que você eu encontrei amigos encontrei pela primeira vez pessoalmente muita gente que eu só conversava pela internet e aí na segunda parte que era um happy hour eles estavam ali fazendo drinks caipirinhas aí tinha uma opção vegana que era bolinho de queijo mas era só isso aí eu até pedi pro moço eu falei moço, não tem uma outra opção vegana porque eu almocei meio dia e agora já são tipo 6 da tarde eu não comi nada aí ele trouxe pra mim um abacaxi fatiado eu achei fofinho da parte dele e o moço também não tem culpa né não é ele que escolhe o buffet mas fica aí a minha dica pro YouTube Brasil vamos colocar mais opção vegana? mas enfim no geral foi uma experiência incrível sempre foi meu sonho ir pra um evento desse tipo e logo depois dali eu fui jantar com a minha amiga Helena que eu conheço ó mais de 5 anos da internet ela foi uma das primeiras pessoas que me deu uma luz e falou assim menina, você tem que trabalhar com isso vou te ajudar vem cá me pegou na mãozinha sabe e toda vez que a gente se vê pessoalmente a gente conversa que nem duas tagarelas a gente sempre tem muito assunto pra falar então depois dali a gente foi pra um restaurante japonês 100% vegano pra eu poder comer de verdade e eu cheguei em casa tão cansada nesse dia que eu esqueci de gravar eu indo dormir não que essa seja uma cena indispensável mas enfim o meu final de semana é sempre muito relativo porque geralmente é quando eu tento ver meus amigos fazer coisas pra me divertir então ele muda muito mas também acontece bastante de eu ter compromisso e coisas que eu tenho que fazer mas uma coisa que não muda nunca é que todo sábado de manhã eu vou treinar vou lá bater a minha carteirinha na academia nesse sábado em específico depois dali eu fui pro Caneca Café que é um café 100% vegano eu fui com o Vince e com a Helena que são dois amigos tiktokers, youtubers criadores de conteúdo a gente foi lá pra eles terem a experiência de provar um ovo 100% vegano dessa vez eu fiquei só nos stories porque eu já tinha gravado o vídeo de lá inclusive quero deixar aqui meu agradecimento pro Caneca Café que sempre me deixa levar meus amigos lá na parte da tarde eu tive uma aula de canto com o meu professor Pedro Copetti inclusive tem vários vídeos aqui no canal de eu fazendo aulas com ele se você tem interesse em aula de canto quer saber como funciona todos os vídeos que eu citei até agora vão estar na descrição explicadinhos pra você poder assistir depois inclusive obrigada Pedro por abrir um horário no seu sábado pra poder me atender porque assim como eu ele tem uma agenda complicada então assim as vezes tem que ser no sábado não tem jeito na parte da noite eu fui assistir o Jovem Frank Stein que é um espetáculo musical pra quem é artista é muito importante estar assistindo teatro ou outras apresentações artísticas pra se manter atualizado criativo pra ter inspiração então se seu sonha trabalhar com teatro vá ao teatro veja conteúdos produzidos por artistas domingo é o dia de folga do treino então eu vou na academia do meu condomínio mesmo pra dar uma alongada dar aquele bom dia pro corpo faço uma esteira ensaio as músicas aproveito também pra gravar alguns vídeos eu não falei durante os dias da rotina mas sempre que sobra um tempo aqui e ali eu tô gravando alguma coisa porque senão não tem conteúdo pra postar né mas pro final da manhã início da tarde tava rolando um piquenique vegano que eu organizei com outros amigos veganos meus a gente chamou uma galera qualquer pessoa podia chegar a única condição era levar um prato vegano então a gente estendeu uma toalha teve tanta coisa deliciosa juro eu não tava esperando que ia aparecer tantas pessoas tinha bolo focate pão de queijo carne de soja bolinho de feijão bolinho de aipim eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida vegana sério e óbvio que fora toda cumilança a gente pôde conhecer pessoas diferentes porque vieram veganos de todos os cantos de São Paulo e também vieram muitas pessoas não veganas pro piquenique o que foi demais porque assim mais pessoas têm contato veem que não estão sozinhas que o movimento está crescendo então foi muito especial então basicamente essa é a minha rotina da semana claro que sempre muda um pouquinho aqui e ali mas é mais ou menos isso eu espero muito que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu juro que eu leio todos e tento responder a maioria não deixa de se inscrever no canal ativar o sininho e me seguir nas outras redes sociais porque daí você vai ficar sabendo quando tiver rolando mais piqueniques veganos quando for dar aula de alongamento sobre os ingressos do Peter Pan enfim é isso acabou parece que eu vivi 45 vidas nessa semana um beijo tchau até o próximo vídeo tchau tchau